Bom, agora eu vou entrar aqui em uma pergunta que quem fez foi o Hernandes Silva. Ele me fez duas perguntas. A primeira pergunta dele é bem parecida, são trabalhar com duas empresas. Como se credenciar na Sky? É o seguinte, Hernandes, para você se credenciar na Sky, primeiramente, você tem que ter um CNPJ, certo? Esse CNPJ, ele tem que ser qual modalidade, qual tipo? Ele pode ser MEI, ele pode ser limitado, ele pode ser empreendedor individual, e isso não pode ser sociedade anônima. Eu acho que não pode, ok? Você pode ser pequeno, grande ou médio, sem nenhum problema, para Sky, quanto maior, melhor, mas você pode ser MEI. Você pode simplesmente pegar o teu CPF, botar lá no site, abrir um CNPJ, só que tem uma observação muito importante. Você tem que esperar a sua empresa ter pelo menos seis meses de vida, para poder se cadastrar na Sky. Isso é o mínimo que ela pede, até seis meses. Só que, você vai fazer um CNPJ e vai deixar ele lá parado? Não. A Sky não vai aceitar dessa forma. Por quê? Porque ela precisa que você movimente, a empresa tem que estar viva, então você tem que estar gerando, comprando e vendendo, emitindo, e recebendo a nota fiscal, para depois você até comprovar para a própria Sky que realmente você é uma empresa que trabalha. Não é só um CNPJ lá, é só um número. Ela vai pedir também algumas coisas, como loja física. Hoje ela já está pedindo loja física, ou seja, ela está pedindo um padrão mínimo. Hoje a Sky é uma das maiores operadoras do Brasil, então ela hoje já exige alguma coisa a mais. Antigamente, há dez anos atrás, quando eu entrei, eu simplesmente tinha um CNPJ. Eu lembro que eu fui um dos primeiros meios microempreendedor individual. Assim que o governo lançou essa modalidade, com a parceria do Sebrae, eu, à noite, em casa, eu fiz esse CNPJ. E depois de três dias, eu levei ele para o distribuidor e abri a empresa aqui. Mas isso há dez anos atrás. Então, hoje ela mudou bastante. Então, eu falei sobre... Você tem que ter um CNPJ. Você tem que ter pelo menos seis meses já de movimentação na empresa. Você tem que ter pelo menos um ponto fixo e uma estrutura mínima. O que seria essa estrutura mínima? Eles pedem, hoje, que você esteja lá uma placa, uma fachada mínima lá, no padrão deles. Mesa, cadeira para atender o cliente. No mínimo, um computador e uma impressora. E tem que ter um local também adequado para você guardar equipamentos. Caso ela já te mande equipamento incomodado. Então, nesse caso, você já tem que ter também um local apropriado para guardar, com segurança. O que mais que eu posso te falar? Ah, uma coisa também que você tem que ter, que é essencial, é uma conta corrente no nome da empresa. A Sky não te paga em conta de pessoas físicas. Ela só te paga em pessoas jurídicas. E olha que eu tive um problema no início que eu não fiz. Antes era tão fácil, porque hoje ela segue um checklist. Então, quando ela te cadastrar aqui, você virou um credenciado, já está tudo ok. Você fez uma venda, você recebe. No meu tempo, não era assim. Como que acontecia? A gente dava as papeladas e ela ia pedindo. Ela lhe credenciava e ela ia pedindo, eu preciso do um conto. Eu preciso disso. Só que eu comecei a trabalhar, 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 estar lá vendendo e tudo. Quando era para sair meu dinheiro, que eu mandei a nota física, ela falou assim, a tua conta tem que ser no nome da empresa. Lá vai eu correr para um banco, enfrentar filas e filas para abrir uma empresa jurídica. Agora, imagina só. Eu tinha acabado de entrar a modalidade MEI. Os bancos não sabiam como te cadastrar. Não sabiam como te cadastrar. Eles sabiam que a empresa seria assim, mas modalidade... Então, eles foram... Hoje, não. Hoje, quando você é MEI, em qualquer banco, até mesmo digital, tem lá. Abrir uma conta MEI no Banco do Brasil, você consegue hoje abrir uma conta digital rapidinho, como MEI. Ele já vem com limite, alguma coisa do tipo. Então, isso hoje está muito mais fácil, mas em conta partida também eles fazem umas análises mais rigorosas. Outra coisa também, você precisa estar com o nome limpo, não pode ter nenhum tipo de restrição, tanto empresa como CNPJ. Se você tiver sócio dos sócios, tudo. Eles fazem uma análise completa. Está só recapitulando. Estou falando aqui sobre como credenciar Sky, como se credenciar na Sky. Eu falei que você precisa ter no mínimo um CNPJ, seis meses de vida, movimentações. Você precisa ter uma fachada, ou seja, um espaço mínimo. Você precisa ter uma conta jurídica. Hoje, na Sky, ela está boa para você trabalhar, porque tem a modalidade para pago. O que você faz? Você pode ir na distribuidora, se você for, não sei qual cidade que você está assistindo, você é. Mas vou dar um exemplo aqui da cidade de Umgeomoto. Se você for do Piauí, você pode se direcionar até a ForteSat, se você quer trabalhar com a Sky pós-pago e pré-pago. Porque no Piauí, hoje, existem duas distribuidoras. a ForteSat e a ComercialSat. As duas trabalham com pré-pago, certo? Só que a ForteSat é a que distribui a pós-pago. Então, se você quer trabalhar com os planos pós-pago, você deve ir até a ForteSat ou falar com os supervisores. Alô, meu amigo Jackson. Então, beleza. Só recapitulando, que a gente perdeu. Então, se você quer trabalhar com a modalidade pós-pago e pré-pago, ForteSat. Se você quiser trabalhar com pré-pago, você tem duas distribuidoras para você procurar questão de valores, questão de atendimento, o que for melhor para você. Ok? Bom, então você procura uma distribuidora. Vamos lá. Se você quer trabalhar com uma pós-pago, você procura. Vou dar um exemplo da ForteSat. Então, a ForteSat vai lhe cadastrar, vai fazer primeiro um cadastro chamado PJ. Esse cadastro PJ, você vai poder já comprar o pré-pago. É claro que eles não vão abrir análise de crédito inicialmente, você vai poder comprar no dinheiro à vista. Certo? Eu não vou falar valores aqui de kit, mas ele é mercantil. Você compra ele por um valor e revende por outro valor. Geralmente, pessoal, a gente trabalha um valor próximo de mercado. Tem muita loja que vende ele a um valor X. Tem outra loja que vende a 2X. Tem loja que ele vende a X quando parcela dá 3X. É esse tipo de negociação que você sabe sobre a questão do mercado que existe. Então, quando você for fazer a compra de um Sky pré-pago, você pode realmente pesquisar com vários instaladores, várias lojas para verificar se está o melhor preço. Porque nesse caso, você só vai pagar se receber o material. Então, quanto mais barato, melhor. Ok? Então, a Sky seria mais ou menos isso. Então, você começa como PJ e depois que você termina, você passou ali 6 meses comprando a ForteSat, revendendo para o seu cliente, comprando a ForteSat, revendendo para o seu cliente. Depois de 6 meses, você chega na ForteSat e diz, agora eu quero virar um credenciado. Eu já tenho respaldo, já levei o negócio a sério com vocês, vocês já me conhecem, a gente já tem um relacionamento e agora eu quero me tornar um credenciado. A ForteSat vai pedir alguns documentos a mais para você, vai mandar um cadastro para a Sky, lá vai ser feita uma nova análise e você vai se credenciar e depois daí você vai começar a receber login de sistema, procedimentos, os rapazes lá da distribuidora devem te chamar para fazer treinamentos ou eles vão até a sua loja dar treinamento de estoque, de vendas, porque tem uns planos que você não vendia antes e agora você vende e não é assim tão fácil, você não pode omitir informações para o cliente, você não pode mentir, tem que entregar realmente a questão dos valores corretos, tem que ter a questão da ética lá de vender para o cliente corretamente para não ter uma reclamação formal na Anatel, porque se tiver, se você vender alguma coisa fora do script da Sky, vamos dizer assim, ela descredencia sem nem pensar. então falei aqui basicamente sobre como você se credenciar com a Sky.